Salve, salve rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, né, o Palmeiras venceu ontem no Campeonato Paulista, hoje saiu o React, o primeiro da temporada, né, por volta do meio-dia, então fica ligado aí, eu só queria lembrar os senhores também de que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol pra você ter no seu smartphone, cara, baixe OneFootball, assista de graça a Bundesliga e a outros campeonatos do mundo, e cara, vocês ajudam demais a TV Rio Verde quando você baixa OneFootball, de verdade, então clica no link da descrição, ajuda aí a gente e tenha um ótimo aplicativo de futebol no seu smartphone, beleza? Desculpa rapaziada, mas vamos lá, vamos falar do que interessa, você sabe que o Palmeiras tá pra lançar uma nova camisa, né, que tem possibilidades de estrear já contra a Ponte Preta no dia 26, né, no Allianz Parque, o Palmeiras deve jogar o Mundial já com essa nova camisa e sempre que tem uma nova camisa, né, fica aquela expectativa do lançamento, como vai ser, como não vai ser, a Puma tem dividido muita opinião dos torcedores e torcedores que adoram o que a Puma tá fazendo, tem torcedores que preferem, por exemplo, os modelos da Adidas, eu sou Team Puma, eu acho que o trabalho da Puma tem sido muito legal, com exceção de 2020 ali a Tapetinho, foi a que eu menos curti, mas 2019 pra mim disparado os melhores modelos e 2021, é, eu, cara, quando eu vi aquela camisa quadriculada, quando eu vi a branca, eu, puta cara, eu odiei, eu detestei, mas comprando as camisas, vestindo, eu passei a gostar bastante e a Tapioquinha, que pra mim foi a mais bonita que a Puma fez até o momento, né, então eu gosto do que a Puma tem feito, eu acho que são modelos legais, eu acho que foge um pouco do comum, né, é uma linha que a Puma desenha exclusivamente aí, grande parte dos modelos exclusivamente pro Palmeiras, então, eu acho bem legal o trabalho da Puma, quero saber a sua opinião também, deixei aí nos comentários. Agora, pra essa camisa do dia 26, saiu um spoiler aí, né, que tá sendo divulgado nos grupos de Palmeiras e tudo mais, que é essa foto aqui, ó, e posso falar, parece a foto do vídeo, né, da campanha de lançamento e, cara, é maravilhosa, hein, é muito bonita, cara, eu gosto muito desse detalhe da manga, a gola me parece uma gola a ver, mas não muito acentuada, é bem fechada no pescoço, né, talvez até mais fechada do que essa última quadriculada, né, um emblema aí bem grande e é uma camisa que parece simples, né, sem muitos detalhes, me lembrou, inclusive, um modelo que representa uma fase ruim na história do Palmeiras, mas é uma camisa que todo torcedor gosta demais, que é essa aqui dos anos 80, né, ó, que tinha essa gola V também, o detalhe da manga me parece igual, ó, eu acho que é inspirada nessa camisa aqui que a torcida gosta demais, né, tanto com o patrocínio da Agip, principalmente essa da Coca-Cola, tem o carinho muito grande do torcedor, então, ó, vamos olhar aqui de novo, ela me parece ter um verde mais brilhante como daquela camisa, os detalhes da manga e da gola parecem os mesmos, então se confirmar esse spoiler, né, se realmente de fato esse for o modelo aí a ser lançado pela Puma, posso dizer pra vocês que eu já gostei demais, agora, a gente vai ter que esperar o lançamento, né, vamos torcer pra que saia realmente no dia 26, essa semana é cheia de coisa, né, pro palmeirense, amanhã, dia 25, Copinha, às 11 horas, 11 horas ou 10? 11 horas, se eu não me engano, contra o Santos, no Allianz Parque, no dia 26, estreia contra a, estreia não, na verdade, é o primeiro jogo no Allianz Parque, né, contra a Ponte Preta e, possivelmente, o lançamento da camisa, a gente vai ficar de olho e é claro que o mais rápido possível, vamos tentar trazer a camisa aqui pro canal, que já é um quadro que o pessoal gosta bastante, vira e mexe e me pergunta, né, eu, vai ter o react, vai ter o, react não, vai ter o, ô meu Deus, vai ter o unboxing da camisa, vai ter review da camisa, vai, vai ter review da camisa, então se lançar amanhã, aliás, se lançar no dia 26, a gente corre lá pra tentar pegar e trazer aqui pro canal, vamos dar mais uma olhadinha nela? Bonita, hein, rapaziada? Bem bonita, bem bonita. É isso, quero saber a sua opinião, deixar nos comentários, tamo junto, um abraço, valeu e até mais.